Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez daqui mais um videozinho Mais um animezinho novo Dessa vez aqui de uma sequência Comissão, segunda temporada Pra quem gostou demais dessa seriezinha A gente achou a comissão inteira na temporada passada Não é um anime novo, é uma segunda temporada É, continuação Que fala E galerinha Pedir pra deixar aquele likezão Se você tá feliz com a volta de comissão Se você quer ver mais comissão aqui no canal Lembrando que eu vou deixar a playlist linkada aqui em cima Onde você pode ver nosso react inteiro de comissão E também é claro, se você se tornar um membro aqui do canal Vai ajudar bastante Com certeza, é só dar uma olhada aí São mais de 400 vídeos exclusivos pra quem é membro Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito a pena Deem uma olhada que vocês vão adorar, beleza gente? Pro pessoal que é membro Agradecer como sempre Muito obrigado pela força Em especial eu, Gabriel Ao Zeque Muito obrigado Cara, vamos lá, né? Exato, rapaz Foi muito, muito obrigado Muito obrigado Esse apoio incrível Que você não pode te ver mesmo Agradecer, mano As lendas aí, mano Gabriel e Zeque Muito, muito obrigado mesmo, galera Vocês são fera demais Venham agradecer E cara, como você falou Sem mais delongas, mano Bora lá? Bora Tomando uma chinesinha Desculpa Vamos lá, velho Um Dois Três Vai Um Dois Dois Chegada do inverno É, com banda, mano Nosso inverno tá chegando também Isso é tão old school, mano Eu duvido que alguém ainda Usa isso Da nossa geração Jamais A maioria usa É perdão no celular Eu ainda tenho minha teoria Tá, vou deixar aqui Bem claro pra galera Talvez a galera que não assistiu A primeira temporada Eu vou deixar minha teoria lançada aqui Tá A Comissão Na verdade é um gato Que virou humano E por isso que ela não sabe falar direito Nossa De novo isso Cara, meu Deus E quando aparece aqui as orelhinhas de gato É porque, né Transformação do felino ainda existe Ah Lá do felino Vai tá nevando Quer ver Uma mensagem do Não deu pra Tá dando É, mas não deu pra É, certeza que era o Tadano, né Ó, transições milionárias, tá Ó Achei que ia nevar Cadê a neve Tem que botar uma luvinha, né Tá, com frio Era bom Ó, gatinho Meteu um gelo ali Foi 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 Ai, ai 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 Fui fazer a mesma coisa que o... Ah, esqueci o nome do outro menino. Você sabe o nome? Não, esqueci também. Só lembro do Tadano. É, né? Eu sei, porque... Sua mente, cara, meu Deus. Porque ele é protagonista. Obviamente, né? Primeiro que tá alguém falando do anime, né? Oi. Não, acho que já teve, sim. Na primeira temporada. Não. Eu tô falando, tipo, no começo desse anime, tá ligado? Agora, desse episódio. Foram três minutos de silêncio, de música só. Ah, tá. É, entendeu? É, entendeu? Ah, tão lembrando a gente, né? Qual será o time de comissão? Você viraria amigo da comissão, cara? Ah, a comissão é de boa, de boa. Então... É, tipo, um autógrafo. É. 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 Vai, Tadano. Vai, Tadano. Achei que ia ser um nome por folha, mano. Por linha, assim, é triste, velho. Mas tem sem folhinha daquele caderninho também, será? É, essa é uma parada aqui. Nossa, essa menina. Essa daí é amiga? Essa daí é psicopata, maluca. Au. É, essa aí a gente viu, né? Foi até na casa dele, você lembra? Dela jogar o jogo game? Foi. Ah, essa da menina é legalzinha também. Cadê? Pô, mas esses caras aí é amigo? Isso aí é mais pra colega, né? Então, velho. É, que é aquilo. Essa é a gente fina, essa é amiga. Essa eles saíram juntos, você lembra? Ah, da outra, é. Ah. Foi. Tem que separar, né, pô? Quem é a gente fina e quem sabe... É que sabe o que que é? Pra ela, né? Ela, por não ter tido... Pra ela é diferente, né? Então, ela considera, só que, né? Ou talvez a gente que considere errada vai saber pra eles, às vezes, né? É. 87. Uau. Ah, mano, mas isso aí também é fora do padrão, né, mano? É, pô, a gente estudou aí quantos anos na escola e a gente não tinha sem amigo, cara. Ah, no Facebook tinha mais, né? Não sei se conta. Ah, é. Se valer colega, talvez sem colega a gente... É, não. Sem colega a gente teria. É, mas de amigo mesmo acho que ficaria igual ela, mano. De uns 10 a 20, por aí. É. E no fim, hoje em dia, ficou, acho que, cara... A gente tá abaixo de 5, né? Porque... Nem fala mais. Nossa, cara, sabe quem esse cara me lembrou? Terasaka. Não, mano. Me lembrou... Doro Redoro, cara. Sério? Eu já nem lembro. Tu lembra desse anime? Doro Redoro era muito bom, velho. Eu lembro do Agarro. Um dos primeiros anime que a gente reagiu no canal, velho. Ele parece o cara do... 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 É, com uma ação dessas, eu imagino. Olha... Olha... É, o típico jogando livro pela capa, né, mano? Ele é mal de boa, né? Chutou. Como que ele chutou, mano? Não. É, o típico jogando, né? Que ele chutou. Típico jogando. Ah 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 ah! Isso! Ah ah ah! Ah ah ah! Meu Deus... Mais uma... Mano, quem que é esses carecas aí, mano? Careca com rabo de cavalo e careca com cabelo aos lados. Esses dois é novo, esses dois aí. Pessoal. Mano, é muito bom isso, velho. Você não tem noção. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Já sentaram bonitinho. É muito bom, cara. Esse cara é muito bom, cara. Esse cara, para mim, é o professor principal, já. Esquece a comissão. Não, Dede. Ai, ai. O Tadano é muito diferente, né? É, vai. O Tadano, ele lê muito bem as pessoas, tá ligado? Ele só não lê os sinais que a comissão faz, mas o resto ele lê muito bem. Ele viu que ele tava, tipo assim, em volta da sala porque ele não sabe me sentar e tal. Exatamente. Exatamente. Ele comunica bem, Tadano. Aí ele tá... Aí você sabe quem supera toda essa classe junto aí do comissão. Ah, cara, que é bem mais popular que até a comissão, né, cara? Então, os membros do canal, né, cara? É, cara, né, velho? Com mais de 400 vídeos já prontos, todo o conteúdo dissipado, animes exclusivos, né, velho? É, então... Um catálogo enorme. Todos os vídeos estão saindo semanais aqui, a gente tá saindo vários vídeos semanais. Dê uma olhada no nosso canal aqui pra você ver que tem muita coisa bacana saindo. Esse é o primeiro. E é claro, galera. Aquele likezinho, se você deixar pra fortalecer também, a gente fica muito feliz, né? É demais, velho. É demais, velho. Base, velho. É a base, não é a casa. É... 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 Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Óbvio que é da menina que tem vídeo de videogame, pô. Bom, acho que ele é action figure, né, mano? Pois é, velho. Ela é rica, mano. É louca. Cada um faz o quadrinho que quer, pô. Pois é. Ó, tocação de farpa franca. Mano, virou uma farpa... Mano, pra que que eu não aceitaria, mano? Você já imaginou alguém vir na tua casa pra te criticar? Pra te insultar, cara, é? Tem uma frase que é muito boa. Você vem na minha casa. Pede o meu favor. Poderoso é fã, né? Não me traz um presente. Então, e me pede pra vir nagrar alguém. Não me trata com respeito, que ele fala. Muito bom, mano. Mano, onde que a... É, mano, é que a comissão é tão diferenciado, né, mano? Então. Mas, ó, uma ela foi jogar videogame na casa, tudo tem maior história. E a outra, mano, simplesmente é a mania do parque, que ele fica te seguindo. Exatamente. Você fala que ela rapitou o... Mano, você lembra que ela rapitou o Tadano, velho? Se eu fosse o Tadano, mano, eu ia dar com... Mano, eu ia pedir maior de restrição com essa menina, cara. Não sei se ainda de menor se daria, mano. Mas eu com certeza passaria longe delas. Exatamente. Cara, aquele cenário parecia o de Tóquio Gol da intro, né? É. O soca dele. Me lembrou também um pouco de Kimetsu. Você lembra quando... Ah, é. É. O trem lá, que ele está dentro do coração do Tanjiro. Exato. Aí também é assim, uma água. Vamos quebrar o controle. Estou jogando Mario Party, parece, né? Ou Super Mario... Mario Party... Ou Mario Party ou aquele dos... Que tem vários personagens, né? Smash. Smash, né? É. Parece ser o mais Mario Party, né? É, parece os minigames de Mario Party, né? Uhum. Eu queria ver mais do grandão lá, mano. Muito bom. Foi, foi a parte mais engraçada. Oh, mas... Derrubou o lápis. Tem que pedir a professora, não pode baixar e pegar. Pra ninguém ter apontador, não? Eu não vi isso. Vão achar que ele está colando. Um gênio. Um gênio, tá? Uhum. Olha, que estranho, né? Normalmente serão poucas pessoas que usaram lapiseiras e muitas pessoas que usaram lápis, né? Eu usava lapiseira antigamente. Eu também usava, né? É que depois fica toda a caneta... Nossa. Que aí cagou o bagulho. Fez um risco, não é? Depois fica toda a caneta, né? Ué, usa a parte de trás da lapise. E aí, deixa eu te chamar de novo a professora. Derrubou a borracha. Ai, ai, mano. Até parece, né? A várzea que era aqui, mano. Um ajudando a outra. O pior é que tem que fazer isso mesmo, cara. Mano, esse daí... O que mais tinha é se você jogasse o bagulho longe, aí você ia lá baixar e dar uma olhadinha para o meu amigo, pô. É, então. É o que mais tinha, mano. Tá brincando? Você jogava no pé do cara de propósito mesmo, aí você ia lá pegar. Exato. Ficando vermelhinhas, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei, não, mano. Eu acho que eu me diverti mais com o Haran San, esse pá. Porque eu gostei muito desse cara, mas ele não dura o episódio inteiro, né? Ele dura os primeiros cinco minutos, né? Acho que o Haran San eu ri mais em total do que o Comissão. Apesar de eu ter gostado bastante desse primeiro episódio de Comissão. Foi bem divertido. Foi. Mas é isso, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like pra ver se vocês estão curtindo, comentar o que você achou desse pedido é muito importante. E é isso, né, cara? Quer acrescentar alguma coisa? Então, rapaziada, muito obrigado e valeu. Falou. E aí, gente.